Se tem uma coisa que eu gosto muito em jogos é explorar alguns bugs e glitches só pra ver no que vai dar, sabe? E em alguns jogos existem glitches que são extremamente absurdos, velho, no nível que simplesmente quebra o jogo de uma forma bizarra. E bem, Demon's Souls Remake acaba de ser descoberto com um desses glitches. Por enquanto ainda nada foi feito por parte da Bluepoint, então se você tá jogando aí e depois de zerar você quer fazer esse glitch, esse bugzão aí pra platinar, sinta-se livre, embora eu ache que tire a graça total do jogo e eu não recomendo. Mas nesse vídeo vamos falar sobre esse glitch, como fazer esse glitchzão aí e como ele serve pra simplesmente destruir qualquer inimigo e chefe do jogo em um golpe. Um golpe, sim. Simples assim. Então a gente começa a ver, sempre deixa seu like, se inscreve no canal e senta aí, pega um banquinho e vambora pro vídeo. Bem, eu não sei onde esse bug foi descoberto, se ele foi descoberto na comunidade, ali no Reddit, mas o fato é que o canal I Am Faye, que simplesmente é um canal muito legal de conteúdo Souls, ele popularizou de uma forma bizarra o vídeo dele em que ele explica como esse bug é feito, como ele funciona e os efeitos dele, e de uma forma até bem cômica. Que inclusive eu vou linkar aqui o vídeo na descrição lá, se você quiser assistir na íntegra, beleza? E como funciona isso? Basicamente você vai ficar com os status acima de 6 mil de dano, 9 mil de dano ou infinito se você quiser. Isso vai permitir você, com apenas um golpe, derrotar, tirar toda a vida de qualquer inimigo e obviamente de qualquer chefe também. Mas calma lá, que esse glitch também não é assim, chegou e fez. Você precisa completar um trecho do jogo, o que não é tão fácil assim, então ele não vai deixar seu jogo tão fácil até esse momento, mas depois disso ele vai. E eu estou mostrando aqui, porém esse glitch provavelmente vai ser consertado, mas ao mesmo tempo eu não tenho certeza, sabe? Porque eu vou explicar mais pra frente porque ele não vai afetar muito assim o multiplayer do jogo em si, tá? Então vamos falar aqui de como funciona, bem, basicamente você tem que pegar uma arma específica e transformar ela em outra arma. E pra fazer isso você vai ter que derrotar uma série de chefes, né? Você vai ter que derrotar o chefe da primeira arcstone, aí derrotando esse chefe você simplesmente vai ter que ir pro Valley of Defilement, que é uma área meio late game, o que vai deixar um pouco difícil, porque você tem que fazer esta área completa pra poder pegar a alma do chefe final dessa área aí, que esta alma vai ser necessária aí mais pra frente. E você tem que pegar a Broken Sword também, que é outra arma que também está nesta mesma área aí, que é o Valley of Defilement. Enfim, você vai precisar liberar a arcstone do Valley of Defilement, e aí você vai derrotar esses três chefes em questão, a charme que também está nessa área, e aí você pode ir pra Stone Fang Tunnel, que é a segunda arcstone do jogo, e lá você vai precisar passar pelo primeiro chefe, que é a Aranha. E passando desse primeiro chefe, você vai ter que ir pro segundo também, que é o Flame and Lurk. Isso porque a gente vai precisar do Ferreiro, e do Ferreiro a gente precisa da alma desse chefe também pra desbloquear alguns upgrades lá. Então você vai precisar derrotar, basicamente, o chefe da primeira arcstone, três chefes do Valley of Defilement, e dois chefes da segunda arcstone, Stone Fang Tunnel. Então não é algo tão simples de fazer logo no início assim, você vai precisar derrotar uma gama de chefes aí, tá? E alguns chefes são chatos, o Flame and Lurk é chato. Enfim, derrotando isso, você pode ir lá pro início da Stone Fang, né? E desbloquear o acesso ao NPC que tem lá, que te faz upgrade de armas, né? E aí você vai transformar, basicamente, a Broken Sword, a espada quebrada que você pega no Valley of Defilement, e vai transformar numa nova arma, né? A partir da alma da terceira chefe da arcstone, que você pegou também, esta espada, e vai virar a Blue Blood Sword. Simplesmente, essa arma aí não tem nada de especial nos status, mas ela tem um efeito interessante, que basicamente aumenta o dano dela usando o efeito Luck, sorte. Então se você tiver muita sorte, o dano dela vai aumentar. Se você tiver muita, muita sorte, o dano dela vai aumentar muito, sabe? E aí que vem o pulo do gato. Voltando pra Segunda Arcstone, Stone Fangtunion, tem um NPCzinho ali, aqueles gordinhos no chapéu, né? Que você farmando nele, você dropa uma moeda ali, a Gold Coin, que é um item incluído novo no jogo. E eu acredito que o bug seja por causa disso, porque é um item novo no jogo, e que eles não pensaram, talvez, em possíveis efeitos colaterais que esse item pode causar. Simplesmente, ao você usar esse item, ele aumenta a sua sorte, né? Isso aí tinha em outro jogo Soul já, você usava, aumentava um pouquinho de sorte e tal. Mas, se você usar esta moeda aí, e falar com a Made in Black, que é a personagem que evoluiu o seu personagem, simplesmente o jogo vai bugar, e vai dar a louca, e vai aumentar quase que infinitamente a sua sorte, cara. E aí, o jogo tem o nível máximo de cada tributo no 99. Aqui, isso vai quebrar os 99, e vai pra mais de mil, velho. E lembra que eu falei que a Blue Blood Sword, ela escala com sorte? Então, meu amigo, simplesmente você vai ter um dano absurdo, de mais de 6k de dano. É insano demais isso. E aí, você vai, basicamente, derrotar tudo, ou quase tudo que você vê pela frente. Se ainda você não estiver derrotando quase tudo, é possível você repetir o processo. E agora que você está com mais de 1k de sorte, basicamente, vai ter 99% de chance de drop dos itens. Então, você vai dropar tudo dos monstros, que é muito bom pra farmar itens, o que você precisar agora. E aí, você pode repetir esse processo, aumentando mais o dano ainda, usando a moeda de novo, falando com a Made in Black, que vai ocupar seu personagem, e de novo. Então, o dano dessa arma pode ir pra mais de 10 mil, o que é o suficiente pra você fazer o que você quiser no jogo. Pois é. E quais os impactos positivos aqui? E quais os impactos negativos de você fazer isso? Eu acredito que o maior impacto negativo seja simplesmente a diversão do jogo. Se você fizer isso, a primeira vez que você está jogando, vai perder a graça total do jogo, e você não vai, tipo, achar motivos pra jogar muito, porque a graça do jogo é você jogar, velho. Não é você chegar dando um hit em tudo. Esse é o maior ponto negativo, né? E o outro ponto negativo é que simplesmente vai arruinar o seu PVP. Isso porque você vai pro level 999, e aí você só vai se encontrar pessoas ali pra você fazer um PVP, que também provavelmente tem usado isso. Porque pra você encontrar pessoas level 999, muito difícil, principalmente agora que o jogo acabou de sair, né? Vai ser muito difícil encontrar pessoas assim, que você encontrar, provavelmente vai estar usando a mesma arma que você. Então, quem dá o primeiro hit, primeiro vence. Basicamente isso. O que vai tirar a graça também, se você gosta de um PVP, tá? Os pontos positivos são, sei lá, se você quer um pouquinho platinar, sem ficar zerando várias vezes cansativamente, isso aí pode ajudar, né? E também pra quem quer fazer speedrun, eu acho que isso aqui vai vir a calhar bastante, e vai ajudar muito a galera aí, porque, né, isso aqui deixa o jogo muito mais rápido. Bem, eu não sei se a Bluepoint vai arrumar isso aqui, mas se for arrumar, a única solução, se você ainda não pegou o jogo e quiser fazer, provavelmente seja comprar uma mídia física, instalar o jogo fora da internet, e jogar ele na versão crua, sem atualização, e isso vai te permitir a fazer isso aqui, porque ainda vai estar no jogo. Porém, se você tem a versão digital, você não tem muito pra onde fugir, porque você acaba atualizando ela, ou você já baixa ela atualizada, então não tem o que fazer, sabe? Mas, por enquanto, a Bluepoint não falou nada, e parece que ainda não tem solução pra isso, ele está funcionando perfeitamente. Eu não sei se isso vai se manter pra sempre, por exemplo, no caso do Demon's Souls 3 clássico, tem um bug muito característico do jogo, que é o fato de você poder duplicar infinitamente itens, de uma forma bem simples até, e esse bug nunca foi corrigido, não interessa o jogo só em 2009, até hoje, a versão mais atualizada de Demon's Souls, não foi mexida praticamente, então, esse bug ainda está lá. No remake, essa duplicação foi removida, o máximo que você consegue fazer, se você tiver um amigo online, dropar um item, fazer backup do save, dropar um item pra ele, voltar o seu save, aí você meio que duplica o item, mas isso daí dá pra fazer em qualquer jogo Souls, então, esse bug ainda não sabe se vai corrigir ou não, mas ele é muito bizarro, ele quebra o jogo de uma forma incrível, e eu quero ver como serão feitas, principalmente as speedruns, usando isso aqui, se forem usar, realmente, eu não sei se vale a pena, ou se vão ter algumas formas de pular o jogo, que talvez isso aqui, não ajude tanto, mas é bem interessante ver como a galera está explorando o jogo, mesmo que seja dessa forma bizarrona, mas que recomendação minha, estou mostrando aqui, pelo interesse, eu acho legal, mas não usem, cara, na sua primeira gameplay, porque, eu te falo, vai estragar o jogo totalmente pra você, e meus queridos, isso aqui é o vídeo, espero que vocês tenham gostado, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, muito obrigado por assistindo vocês, grande beijo, grande abraço, eu fico por aqui, até o próximo vídeo, um beijo no papo, é nóis, e fui!